Na receita da semana vamos aprender a fazer cookies integral de cacau. E quem nos ensina é a extensionista da Emater, Vanessa Gnoato. Hoje nós vamos ensinar para vocês o cookies integral de cacau. É uma receita versátil que a criançada adora e integral. Vamos à receita então? Primeiro a lista de ingredientes. Nós vamos precisar de uma xícara de fibra de trigo, meia xícara de chá de farinha de trigo, uma xícara de chá de aveia em flocos. Lembrando que quanto mais nós deixarmos os grãos inteiros de uma receita, mais integral e melhor ela será para a nossa alimentação. Três colheres de sopa de cacau 100%, também um chocolate muito mais saudável. Uma colher de sopa de fermento químico em pó. Uma xícara de chá de açúcar mascavo. Meia xícara de chá de manteiga. Dois ovos e meia xícara de leite. Começar a nossa receita então misturando nessa bacia todos os ingredientes secos. Fermento. Agora então nós vamos inserir na batedeira a manteiga junto do açúcar mascavo. E vamos bater até virar um creme fofo. Agora nós vamos adicionar nesse creme fofo, da mistura do açúcar com a manteiga, nós vamos adicionar os nossos ovos, dois ovos, e meia xícara de chá de leite. Os ingredientes secos serão adicionados então na sequência. Lembrando que aqui então nós temos entre os ingredientes secos a fibra de trigo. É uma fibra que os nutricionistas consideram como uma fibra de ouro. Então essa fibra de trigo ela é muito importante para a manutenção sadia do nosso intestino. Vou adicionar então agora, aos poucos. Deixando então que tudo se incorpore nessa massa bonita que nós vamos fazer desses cookies. Deixando então que tudo se incorpore nessa massa bonita que nós vamos fazer desses cookies. Então a nossa massa do cookies está pronta. E agora então nós vamos transferir pequenas porções dela para a nossa ossadeira, que já foi previamente untada. É um cookie que não dá muito trabalho, é só nós misturar os nossos ingredientes, né? E não precisa modelar para formar os nossos cookies. Agora então nós vamos levar os nossos cookies para assar em forno a 180 graus. Lembrando que se você quiser incrementar um pouco mais a massa, pode colocar gotas de chocolate, pode colocar pastas de uva, fica a seu critério. Vamos levar ao forno. Depois de 15 minutos, os nossos cookies já estão prontos, nós vamos tirá-los do forno. Vejam que maravilha essa opção de lanche, né? Para um final da tarde, junto com chimarrão, curtindo com as crianças, com a família, com os amigos. Então fica essa dica desse lanche saudável que a gente pode comer sem culpa. Bom apetite! Bom apetite!